Achamos em Minas, o Natal deste ano vai ser diferente para todo mundo. A Luciana Sorriso Cataíra, olha, vai contar para a gente agora como algumas cidades mineiras se prepararam para comemorar essa data tão especial e tão diferente agora, né gente? Eu acho que é o único Natal que eu lembro na minha vida que nós estamos celebrando de uma maneira diferente, né? Ou seja, praticamente impedidos aí, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas também. É um Natal bem atípico, vamos ver. Então é Natal e a gente adora todo esse clima que esta época nos oferece. E é claro que a gente não poderia deixar de dar um pulinho em algumas cidades mineiras que prepararam comemorações muito especiais de Natal. Com todos os cuidados que este momento que a gente está vivendo pede, várias cidades se prepararam comemorações muito especiais. Então hoje vamos viajar por Tiradentes, Monte Verde e Poços de Caldas. E a nossa viagem de Natal começa pela linda Monte Verde. E quem vai levar a gente é a Rebeca Wagner. Tudo bem, Rebeca? Tudo bom, Lu? Estamos aqui. Essa já é a segunda edição de Natal em Monte Verde, né, Rebeca? Mas como começou essa tradição aí na cidade? Vou contar um pouquinho para você, então. A gente tinha um projeto de Natal totalmente diferente antes da pandemia. A gente já sabia que seria um grande Natal, mas não esperava essa pandemia. E durante essa pandemia a gente resgatou algumas artistas, alguma cultura local durante mesmo a pandemia. E o Bauer foi o nosso carro-chefe para deixar com que Monte Verde continuasse viva com esse calor que a gente tem, com esse amor que a gente tem por Monte Verde. E a gente desenvolveu um projeto de Natal todo voltado para a pintura em Bauer. Todos os finais de semana, nas sextas e sábados, a gente tem o Despertar das Luzes. A gente não tem um local de apresentação, né? Porque a gente, por causa da aglomeração, a gente não pode ter shows, não podemos ter espetáculos parados. Então, toda a nossa programação, ela é caminhando na Avenida Monte Verde. Então, o Despertar das Luzes, a gente tem alguns personagens que a gente desenvolveu em homenagem a algumas pessoas. Então, a gente tem o nosso maquinista do trem, que é em homenagem ao Sr. Werder Greenberg, nosso fundador, que ele era piloto de avião, mas ele que está levando a luz para esse Despertar. Temos o Esquilo Nelson, que é o Nelson, que eu acho que você já entrevistou ele, que é o nosso homem do Senhor do Tempo. E é fã dos Esquilos, então a gente fez uma homenagem ao Esquilo. Ele está aqui do meu lado, não sei se dá para ver. A criançada adora. A gente tem a Vagalume Anitta, que é uma outra personagem nossa que também traz a luz. E a Anitta Bortes foi uma pessoa muito importante para a gente aqui em Monte Verde. E temos o Limpador de Chaminés, que é a figura que traz sorte. Como a gente resgatou a cultura alemã, toda essa homenagem mesmo que a gente está fazendo, a gente trouxe o Limpador de Chaminés, que é o homem de boa sorte. Então, essa caravana, ele vai em uma jardineira toda iluminada até chegar na Praça do Carvalho. E nesse decorrer, a gente tem o nosso jingle de Natal, que a gente desenvolveu para o Natal. E vai contando a história do nosso Natal e dos fundadores, até chegar no Grande Carvalho, onde a gente faz a contagem regressiva. E as luzes se acendem, acendendo toda a luz da avenida até o Grande Carvalho. E é muito emocionante. A criançada tem adorado. E aí, paralelo a isso, a gente tem a nossa floresta de Natal, porque o nosso Papai Noel, ele está aqui nas montanhas produzindo brinquedos para as crianças. Então, ele tem uma floresta onde ele tem a oficina de Natal dele. Ele mora numa cabana. Essa cabana é toda montada e transformada em uma oficina de Natal. E agora, então, vamos fazer uma viagem lá para Tiradentes. A gente vai conversar com o Luiz César, que é um dos organizadores do Natal de lá, né? Tudo bem, Luiz? E aí, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui, virtualmente, mas estamos aqui para falar um pouco do nosso Natal. O prazer é todo nosso. Pois é, conta para a gente um pouquinho de como vai ser o Natal nessa cidade linda, né? Que é Tiradentes. O Natal aqui começou dia 27, né? Então, a gente está com esse período todo de Natal. O Natal está lindo. É o segundo ano que a gente está trabalhando nesse formato de Natal, né? Em Tiradentes. Então, ano passado, a gente teve as projeções, que foi um sucesso. Esse ano, a gente começou a inovar. Era para ter inovado muito mais, mas devido à pandemia, a gente teve que não fazer uns outros trabalhos que seriam feitos para esse ano, mas a decoração da praça a gente fez em Italinda. A gente está fazendo shows em lugares, tipo o show na Pequena Tiradentes e no 7º Resort, que é a chegada do Papai Noel e um show de um quarteto de tenores. E uma das coisas, a decoração mais legal do Natal esse ano, que é um diferencial que a gente tem aqui, é a casa do Papai Noel. A nossa casa ficou fantástica. Um desses shows que eu falei, que é a chegada do Papai Noel, é muito legal, porque o Papai Noel entra, dá a volta na cidade de um calhambé, que é antigo, e ele entra pela Alameda e vai nevando. Aí as crianças ficam alucinadas com aquilo, né? E depois ele vai e canta. Então ele canta desde o Museu Natal até o Baby Shark. Mas assim, é para poder fazer com que as crianças interajam com o Natal e entendam esse espírito de Natal também. E claro que a gente também vai dar um pulinho em Poços de Caldas, uma cidade sempre querida e muito especial para a gente, né? E quem vai levar a gente para viajar pelo Natal de lá é o Celso Donato. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Lu? Uma imensa satisfação aqui estar falando com vocês da Record. Vamos falar aí do nosso Natal aqui de Poços de Caldas. Poços de Caldas que já criou essa tradição do seu Natal Luz, né? Já vai aí para 11 anos. Esse é o 11º Natal Luz de Poços de Caldas. Já está criando uma cultura regional mesmo de várias cidades e gente até de outros estados do Brasil que ao tomar conhecimento do Natal de Poços de Caldas está vindo aqui visitar a nossa cidade a essa época do ano. Bacana! Então vamos lá, leva a gente para essa viagem agora. Como será o Natal em Poços de Caldas? Esse ano, uma das ruas que sempre foi destaque para Poços de Caldas é a Rua São Paulo. A Rua São Paulo já teve em natais anteriores pingos de luz, até imitando uma chuva de orvalho de luz caindo. Esse ano ela tem uma iluminação diferente. É uma iluminação verde que projeta, que dá um alongamento às copas das árvores. A Praça Pedro Sanches não precisa nem falar. É sempre o destaque. A árvore principal, vamos dizer, fica na principal praça da cidade, que é na doutor Pedro Sanches. O Parque José Afonte Junqueira, atrás do Palace Hotel, também é outro local imperdível, onde nós temos uma fonte luminosa. Essa fonte, inclusive, ela é musical e assim, está de babá. Está lindo, está maravilhoso. A gente já está no finalzinho, então agora é hora de desejar um Feliz Natal para todos vocês e muito sucesso nas comemorações em cada uma das cidades. Feliz Natal a todos aí, telespectadores da Rede Record, que nessa celebração do renascimento do menino Jesus, eu sempre falo que possa despertar em cada um de nós os sentimentos mais nobres, sentimento de amor, de solidariedade, de caridade, principalmente nesse momento difícil que o mundo todo está passando. É isso aí. Gostaria de desejar um Feliz Natal para todos vocês. que vocês possam ouvir a Tiradentes, conhecer o nosso Natal, conhecer a nossa história, a nossa gastronomia, dizer que o Natal continua agora até dia 28 e ano que vem tem de novo. Feliz Natal. Acho que esse Natal vai servir para todos nós como um aprendizado, como seres humanos, um olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, um resgate de tradições, um resgate de família. E eu acho que isso vai mudar, com que a gente olhe para as pessoas de uma forma diferente. E nós também desejamos um Feliz Natal para vocês, com todos os cuidados, perto ou longe da família, com todas as alegrias. E hoje a gente fica por aqui. Até o próximo. E hoje a gente fica por aqui.